Olá! Hoje então eu vou contar a história O Baú das Histórias e vou dedicar essa história a três criancinhas que se chamam Isadora, Vitor e Dom. Atenção, Isadora, Vitor e Dom, sentem quietinhos que lá vem a história. A história O Baú das Histórias. Vamos lá! Esse conto é um conto africano que foi recontado e ilustrado por Gail Halley. É um conto que dizia o seguinte, que na África essa história se contava assim, de pai para filho, sabe? Aí esse Gail Halley, que não sei de onde é que ele é, depois a gente pode descobrir, ele escreveu a história e por isso que a gente pode saber essa história, porque a gente não está na África, a gente está no Brasil, mas graças à escrita, né, que vocês ainda não sabem, mas quando vocês crescerem vocês vão aprender, que é muito legal a gente poder ler por causa disso, porque a gente pode ler outras histórias que vêm de longe, tá? Então era assim, olha, eu vou mostrando as imagens para vocês. Se vocês quiserem ficar olhando, muito paradinha para a imagem, para ficar descobrindo coisas, olha, vocês podem dar uma pausa no vídeo. Olha a roupa deles que bonita, olha a criança que fofinha, olha só o colar que ela usa, o... Aqui é o colar, né? E aqui uma coisa na cabeça tão bonita, não é? A roupa bem colorida, tá? E aí, olha só as casas deles, tem um cachorrinho também ouvindo história, e aqui as casas de palha e um monte de bananeiras, estão vendo? Muito bonito, agora eu vou ler para vocês o que está escrito aqui. Uma vez, ó pequenas crianças a meu redor, na terra não existia nenhuma história para contar, Todas as histórias pertenciam a Niame, o Deus do céu. Ele as guardava numa caixa de ouro, ao lado de seu trono. Poxa vida, que triste não ter nenhuma história. Vocês já pensaram no mundo sem nenhuma história? O que será que esse anúncio está fazendo? O que vocês acham? Todo mundo em volta, vamos ler o que está escrito aqui? Eu vou ler para vocês, porque vocês ainda não sabem ler, não é? Mas eu vou ler para vocês. Anance, o homem-aranha, queria comprar as histórias do Deus do céu. Então, ele teceu uma teia até o céu. Ah, é o homem-aranha, Anance, o homem-aranha. Então, esse daqui, olha, que estava aqui atrás, não é Anance. Esse daqui está contando a história do Anance. Então, há muito, muito tempo atrás, havia um Anance que construiu uma teia de aranha, porque ele era o homem-aranha, homem-aranha. Ele é o homem-aranha. Aí ele foi construindo. Gente, vocês teriam coragem de subir numa teia de aranha e ir até o céu? Mas o Anance teve coragem, claro, porque ele era o homem-aranha. Quando o Deus do céu ouviu o que Anance queria, ele riu. Ha, 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 ha. O preço das minhas histórias é que você me traga, Ozebo, o leoporto, o leopardo de dentes terríveis. Mboro, os marimbondos que picam como fogo. E Moiatia, a fada que nenhum homem viu. Anance curvou-se e respondeu. Eu pagarei o preço com prazer. Ha, 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 ha. Riu novamente o Deus do céu. Como poderá um velhinho tão fraco quanto o senhor, Tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, Pagar o meu preço. Mas Anance apenas desceu até o chão Para procurar as coisas que o Deus do céu exigia. Vamos olhar o Deus do céu como ele é. Quem é que achou alguma coisa engraçada, interessante aí? Olha, olha como é que é a coroa dele. Olha como é que ele se veste. Hum, e Anance é tão fraquinho. Será que ele vai conseguir pagar o preço Que o Deus do céu deu para essas histórias? Anance correu por toda a selva. Olha. Ah, leopardo dos dentes terríveis. Anance correu por toda a selva. Iri, di, iri, di, iri, di, iri, di, iri, di, iri, di, Até encontrar o zebo, o leopardo de dentes terríveis. Ahá, Anance, disse o leopardo. Você chegou bem na hora para ser o meu almoço. Anance respondeu. O que tiver que acontecer, acontecerá. Mas primeiro vamos brincar do jogo de amarrar. O leopardo, que gostava muito de jogos, perguntou. Como se joga isso? Com cipões? Explicou Anance. Eu vou amarrar você pelo pé e pelo pé. Depois desamarro e você poderá me amarrar. Muito bem, rosnou o leopardo, que planejava comer Anance, Assim que fosse sua vez de amarrá-lo. Ahá, ai meu Deus do céu, Anance está em perigo. Vejam só, o leopardo tem dentes terríveis. Ahá, vocês teriam coragem de brincar, de amarra-amarra com esse leopardo? Vamos ver o que vai acontecer. Assim, Anance amarrou o leopardo pelo pé, pelo pé, pelo pé, pelo pé com cipó. Então ele disse, Agora, Ozebo, você está pronto para se encontrar com o Deus do céu. E Anance pendurou o leopardo amarrado numa árvore. Ahá, olha a cara do leopardo. Ele achou que na hora de chegar na sua vez, ele ia amarrar o Anance. Mas o Anance, ele é velhinho, ele é fraquinho, mas ele é muito, muito tranquilo e muito sabido. A gente tem que ser tranquilo para ser sabido, sabia? Em seguida, Anance cortou uma folha de bananeira, que a gente viu que tinha muitas bananeiras na aldeia onde ele morava. E encheu uma cabaça, que é assim, olha a cabaça. Essa cabaça está toda decorada, né? Encheu uma cabaça com água. Ele atravessou o mato alto, sora, 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 até chegar à casa de Mboro, os marimbondos que picam como fogo. Ah! Isadora Vitoridon, vocês já foram picados por marimbondos? É horrível. Meu filho já foi. A Anance colocou a folha, mas o que será que ele vai fazer com uma folha de bananeira e uma cabaça cheia de água? A Anance colocou a folha de bananeira sobre a cabeça, como um guarda-chuva. Depois despejou a água sobre si, sobre a cabeça, de dentro da cabaça. Que ideia estranha, né? O resto, a Anance despejou sobre a casa dos marimbondos e gritou. Está chovendo, chovendo, chovendo. Vocês não querem entrar na minha cabaça? O que vocês acham que vai acontecer? Vocês não querem entrar na minha cabaça para que a chuva não estrague suas asinhas? Obrigada, obrigada. A Anance rapidamente tapou a boca da cabaça. Agora, em Moro, você está pronto para se encontrar com o Deus do céu, disse a Anance. E pendurou a cabaça de marimbondos na árvore, bem ao lado do leopardo. Olha só como esses marimbondos foram bobos. Acreditaram que estava chovendo mesmo e que a chuva ia molhar suas asinhas. E que a Anance era só um velhinho bondoso que estava oferecendo um lugar seguro para elas se protegerem, para os marimbondos se protegerem. E agora? Depois, a Anance esculpiu uma pequena boneca de madeira. Vocês sabem o que é esculpir? É fazer isso, olha. A boneca que o Anance fez. Ah, como é que eu tenho essa boneca? Isso é um segredo que eu não vou contar para vocês. Acontece que eu conheci a Anance. Vocês não acreditam? Mas olha aqui a prova. Eu tenho a boneca que a Anance esculpiu. Esculpi é assim, pegar a madeira, que era um tronco de árvore. Pegou o tronco de árvore, um galho de árvore. Pegou uma faquinha e tchuc, 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 tchuc. Recortou, recortou. Fez esse desenho aqui, olha. Olha como ficou tão bem feitinha. Não é? Então, ele esculpiu esta boneca de madeira e esculpiu também uma tigela. Olha que bonito que ficou. Anance faz tudo muito bem feitinho. Mas para que ele quer essas duas coisas? Não sabemos ainda. Vamos ver. Olha aqui, olha. Para que será que ele quer isso? Será que é para fazer assim? Não dá certo, não. Vamos ver. Cobriu a boneca. Aqui é a boneca. Cobriu a boneca da cabeça aos pés com cola de borracha. Então, encheu a tigela com inhame amassado. Vocês gostam de comer inhame? É muito gostoso. Eu adoro inhame. Faz assim um amassadinho, um creminho muito delicioso, né? Mas para que ele quer isso, gente? Olha aqui, olha. A boneca, está vendo como é igualzinha que eu tenho de verdade? Olha só. A boneca e a tigela cheia de inhame amassadinha. E uma cordinha. E uma cordinha. Vocês estão vendo a cordinha? E a Nancy está bem escondidinha atrás da árvore com a cordinha. O que ele vai fazer? Para isso, temos que ler esse texto. E eu que sei ler, vou ler para vocês. Até que vocês aprendam a ler sozinhos. Ele colocou a boneca ao pé de um flamboyant. Sabe o que é um flamboyant? Essa árvore aqui, cheia de florzinha vermelha. Onde as fadas gostam de dançar. A Nancy amarrou um cipó em volta da cabeça da boneca e ficou segurando a outra ponta e escondido atrás de um arbusto. Num instante, Moyatia, a fada que nenhum homem viu, veio dançando, 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 até o pé de flamboyant. E viu a boneca segurando a tigela cheia de inhame. Aqui a boneca segurando a tigela cheia de inhame gostoso. Mas vocês lembram que a boneca estava coberta de cola de borracha? Olha a fada Moyatia, que nenhum homem viu. O quê? Vocês não acreditam em fadas? As fadas moram nas matas virgens. É assim. Elas são bem pequenininhas e invisíveis. Vocês têm planta em casa? Por aí tem alguma plantinha? Pois então, no meio das plantas, tem sempre umas fadinhas. Os adultos não conseguem ver as fadas, mas as crianças, as crianças conseguem ver as fadas. Às vezes eu vejo uma fadinha aqui nas minhas plantas. Eu vou mostrar para vocês um dia as minhas plantas. Tá bom, já vou voltar a contar a história, gente. Impaciente, vocês são, hein? Isadora Vitoridon. Vou ler esse trechinho aqui, olha. Ele colocou a boneca. Ah, isso a gente já contou. Olha aqui, olha. Agora é essa parte aqui que a gente vai ler. Moyatia disse, Bebê de borracha, estou com fome. Posso comer um pouco de seu inhame? A Nancy, em seu esconderijo, puxou-se pó para que parecesse que a boneca dissesse sim com a cabeça. Assim, olha. Sim, sim, sim. A fada, então, pegou a tigela da boneca e comeu todo o inhame. Olha como ela come. Que delícia! Ela está adorando esse inhame. Sabia que as fadas gostam. Então, para pegar fada, vocês têm que fazer isso, né? Obrigada, bebê de borracha. Olha só essa fada como é. Disse a fada, mas a boneca não respondeu. Você não responde quando eu agradeço, gritou a fada já irritada. A boneca nem se mexeu. Olha a cara da fada, ela está ficando zangada. Essa fada é um pouco atrevida, vocês não acham, não? Ai, o que vai acontecer agora? Olha como ela é pequenininha, fada. Elas são pequenas. Eu já vi menores até. Bebê de borracha, vou bater em você se não me responder, gritou a fada. Mas a boneca continuou parada, calada. Então, a fada deu-lhe um tapa, plaf, no rosto. E sua mão ficou presa na bochecha, cheia de cola da borracha, assim. Largue minha mão ou leva outro tapa. Ela bateu na bochecha da boneca com a outra mão. Agora a fada tinha as duas mãos presas na boneca de borracha. E ela estava furiosa. Ela tentou empurrar a boneca com os pés e eles também ficaram presos, olha. Ela deu tapa na boneca e ficou com a mão grudada, claro. Porque a boneca estava cheia de cola de borracha. E depois um pé e outro pé e ela não conseguia sair dali mais. Naquele momento, a Nancy saiu de seu esconderijo e falou. Quem adivinha que ele falou? Vitor, você está adivinhando o que ele falou? Você está pronta para se encontrar com? Isso mesmo, com o Deus do céu, Moiatia. E ele a carregou até a árvore onde o leopardo e os marimbondos estavam esperando. A Nancy começou a tecer uma grande teia em volta de Ozebo. Quem era Ozebo? O que, Dom? Isso mesmo, Dom. O leopardo com dentes terríveis. Imboro. Quem é Imboro? Um marimbondo que pica como fogo. E Moiatia, quem é Moiatia? Isadora sabe? A fada que nenhum homem viu. A Nancy começou a tecer, então, uma grande teia em volta de Ozebo, Mboro e Moiatia. Depois, teceu outra teia até o céu e foi arrastando seus tesouros e colocou aos pés do Deus do céu. Olha lá, ele lá no céu puxando. Ele é fraquinho. Ele é velhinho. Eu acho que ele parece mesmo... Opa! Eu acho que ele parece mesmo, sabe quem? Oxalá. Oxalá Lufó. Será, gente? Mas Oxalá não era um Homem-Aranha. Isso depois vocês vão perguntar para a vó de vocês, que sabe muito bem a Ana. A Ana sabe. Aí ele fez uma teia, enrolou eles na teia e puxou até o céu. Vamos ver o que vai acontecer agora. Curvando-se, a Nancy disse... Olha lá, ele lá no Deus do céu. O Deus do céu nem acredita, não é mesmo? Nem pode acreditar que ele conseguiu. Olha aqui, olha. A cabaça cheia de imburo. O marimpondo que pica como fogo. O leopardo com dentes terríveis. E Moiatia, a fada que nenhum homem viu. Eu acho que aqui... Deixa eu ver... Será que esse é o Vitor? Que pica como fogo? E esse aqui é o Dom, com dentes terríveis. E essa Isadora? A fada que nenhum homem viu. Vamos ler o que está escrito aqui? Curvando-se, a Nancy disse... Oh, Ninhame, aqui está o preço que você pede por suas histórias. O Zêbo, o leopardo de dentes terríveis. O Mboro, os marimbondos que picam como fogo. E Moiatia, a fada que nenhum homem viu. Oh, olha a cara do Deus. Que Deus é esse? Ninhame, o Deus do céu, chamou todos os nobres de sua corte e disse em voz bem alta... Oh, pequeno Anance, o homem-aranha pagou o preço que peço por minhas histórias. Cantem em seu louvor, eu os ordeno. De hoje em diante e para sempre, proclamou o Deus do céu. Minhas histórias pertencem à Anance e serão chamadas histórias do homem-aranha. Viva! 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 Gritaram os nobres reunidos. Então, Anance levou o baú cheio de histórias de volta à terra. Para as pessoas do vilarejo. E quando ele abriu o baú, todas as histórias se espalharam pelos cantos do mundo até chegarem aqui. Olha só que alegria! E essa caixa, esse baú, sabe onde está? E aqui tem todas as histórias que o Anance conseguiu pegar do Deus do céu. E eu vou contar para vocês, cada dia, uma história que tem aqui dentro deste baú. Com todas as histórias. Olha só, olha. Olha como a aldeia ficou feliz. As crianças, coitadinhas, estavam lá de quarentena. Sem ouvir nenhuma historinha. Já estavam bem cansadas. Mas aí chegou a Anance, o Homem-aranha, descendo lá do céu, carregando... Olha lá, olha. Carregando o baú das histórias. Será que tem mais alguma coisa? Tem, sim! Olha lá quando ele abriu o baú. Contei minha história. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Vitor, Isadora e Dom. Se vocês gostaram da história, cliquem aqui. Amanhã tem mais. Tchau!